cena 1, tec 1, olho mágico ação tec 3 cena 1, entrada, tec 3 cena 1, entrada, tec 4 boa noite boa noite vamos entrar? sim posso me sentar? pode cena 1, entrada, tec 4 boa noite boa noite posso me sentar? claro licença cena 1, entrada, tec 6 boa noite boa noite vamos ver aaaaaaah 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 cena 1, entrada, tec 6 boa noite boa noite vamos entrar posso me sentar? boa noite cena 1, entrada, tec 8 boa noite boa noite vamos entrar? boa noite posso me sentar? suba ou se? cena 1, cena 1, tec 1 Vai Cena 1, vela, take 2 Pode deixar que eu acende Espera aí Cena 1, vela, take 3 Pode deixar que eu acende Cena 1, vela, take 4 Vou buscar o jantar Obrigada Cena 1, feijão, take 2 Hum, cheirinho de caviar Não, é feijão Hum, feijão, é meu prato preferido Não corta Não, a bíblia é pra câmera Cena 1, vela, take 1 Hum, feijão É meu prato preferido Sou um especialista em feijão Filho, não é pra beber Foi Cena 2, via, take 1 Gosta Eu sei Eu sei Cena 3, Ilan, take 1 Eu não tenho paciência Com quem se mete a fazer Não, eu falei errado Para de gravar Cena 3, Ilan, take 2 Eu acho que o teste de um bom cozinheiro É o feijão Não tenho paciência Com quem se mete a fazer Feijão sem saber Cena 3, Ilan, take 3 Acho que o teste de um bom cozinheiro É o feijão Ah, ela tá rindo Cena 3, Ilan, take 4 Acho que o teste de um bom cozinheiro É o feijão Eu não tenho paciência Com quem se mete a fazer Feijão sem saber Flashback, take 1 Não, eu tô sumando Certa vez Fechei um restaurante Com minha crítica Difundir a lamustral Não Jesus Agora, para de gravar Flashback Take 2 Certa vez Fechei um restaurante Com minha crítica De feijão O dono leu Minha crítica E fechou o restaurante No mesmo dia Ouvi dizer Que ele se matou Cena 4, Ilan, take 1 Um crítico Tem que ser implacável Senão os incompetentes Tomam conta Quem? Desculpe Cena 4, Ilan, take 2 Um crítico Tem que ser implacável Senão os incompetentes Tomam conta Cena 4, Ilan, take 2 Cena 4, Ilan, take 1 A senhorita sabe Que eu como crítico Não deveria estar aqui Claro Mas Não podia existir Cena 4, Ilan, take 2 Certamente ajudou Cena 2, Bia A, take 1 É verdade Espero que você goste Do meu feijão Cena 2 Bia Decote Take 1 Eu não podia olhar pra Entendeu? Você pegou um pouquinho a mais Pra ir Cena 2 Bia Decote Take 2 É verdade Esqueci Pode ser Cena 2 Decote Bia Take 3 É verdade Meu Deus Cena 2 Cena 2 Bia Decote Take 4 Eu esqueci Talvez meu decote tenha convencido Cena 2 Bia Decote Take 5 Talvez meu decote tenha convencido Cena 4 Bia A Take 1 Mas coma Coma Quero ver se o seu paladar é mesmo aguçado Como dizem Meu arroz e feijão Tem ingredientes incomuns Cena 4 Cinzas Take 1 Hum Vamos ver Não posso fazer feio De entrada Vinho seco Branco de qualidade Ai Bia Ah Bia Tava legal Mira a cara dela dando risada Perfeito Ela bateu dente Ela bateu dente Perfeito Senhora Só que Cena 4 Cinzas Take 2 Hum Vamos ver Não posso fazer feio De entrada Vinho branco seco de qualidade Eu não tô fazendo nada Você errou? Por que que você errou? Meu Deus Eu não tô fazendo nada Ah Pode falar? Cena 4 Cinzas Take 3 Hum Vamos ver Não posso fazer feio Hum De entrada Vinho branco seco de qualidade Hum É Manteiga Queijo ao ponto Vitela Creme E um gostinho a mais de Sal do Himalaia Cinzas Cinza 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 do meu pai Que foi cremado Logo após de Se matar Por causa de sua crítica Cena 4 Cinzas Take 3 Hum Vamos ver Não posso fazer feio De entrada Vinho branco seco de qualidade Hum Queijo ao ponto Manteiga Creme Perfeito E um gostinho a mais de Sal do Himalaia Cinzas 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 As cinzas do meu pai Que foi cremado Logo após Sua Amor Hum Vamos fazer Cena 4 Cinzas Take 4 Tro Hum Vamos ver Não posso fazer feio De entrada Vinho branco seco de qualidade Queijo ao ponto Creme Orégano Hum E mais um gostinho De Sal do Himalaia Cinzas 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 As cinzas do meu pai Que foi cremado Logo após De se matar Ai Por causa de sua crítica Ai Eu tava tão boa 2 Cena 4 Cinzas Take 5 Hum Vamos ver Não posso fazer feio De entrada Vinho branco seco de qualidade Queijo Queijo Ao ponto Creme Orégano E mais um gostinho De Sal do Himalaia Cinzas 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 do meu pai Que foi cremado Logo após Eu se matar Por causa de sua crítica Cena 5 Ilan A Take 1 Cinzas Interessante Mas eu diria que tem algo a mais Orégano chileno Cena 5 Ilan Tomate Persa Take 1 Tomate Persa? Cena 5 Ilan Veneno Take 1 Veneno, claro Então não é uma vingança É feijão Veneno, claro Então não é feijão É uma vingança Cena 5 Ilan Veneno Take 2 Veneno, claro Então não é feijão É uma vingança Cena 5 Bia Não Take 1 Não É veneno Acertou Cena final Take 1 Eu devia ter desconfiado No decote Cena final Cena final Take 2 Eu devia ter desconfiado No decote O morto Take 1 Falca Não Não Tomate Um です Ah Matheus se matando, take 1 Cena 2, take não sei o que, Matheus se matando, vai Matheus se matando, B, take 1 Ilan vai, Matheus não, Ilan pode virar Matheus vai Uma respirada, duas respiradas, três respiradas, arma Matheus morto, C, take 1 Matheus morto, B, ou C, C, take 2 Eu tenho que esperar todos, para ver se fica a parte diminuída ou indiminuída Isso só na semana que vai a outra eu posso Não se mexe, Matheus Matheus morto, C, take invertido do pé, take 1 Vamos lá Isso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso, mais para cara dele, boa Pode subir, sobe, sobe, sobe Eu soube, 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 soube. Até para a sua tentação. Mais, 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 até a luz, até a luz, até a luz. É, quando...